Muito feliz pelas minhas conquistas, que hoje eu tenho uma família, pude dar pra elas um lugar bom pra elas morar, pude fazer coisas boas pra eles, que isso seja só o começo de muita coisa. Graças a Deus, agora no final veio a resposta. Graças a Deus, agora no final veio a resposta. Música Eduardo Pereira, 0701, direto de Goiânia, demorou, lá vem Dudu, atacante nato, que vem de todos os lados, na raça e no talento, procurando os espaços. Música Vem que tá moiado, se a zaga vacilar, vem Dudu cortando pro lado, vem que tá moiado, vem que tá moiado. Atlético e o véu, no começo da minha carreira, Cruzeiro, Curitiba, Grêmio e Palmeiras, Dino Monde e Kiev, na primeira ninguém esquece. Brasil, seleção, meu sonho desde moleque, tudo foi difícil, tive fé e muita prece, porque de onde eu venho, todo mundo me conhece. Sou de Goiânia, joguei lá na Ucrânia, nunca desisti, nunca perdi a esperança. Só obrigado Senhor, por tudo que fez por mim, eternamente grato, digo com fé que eu venci. Paixão pela pelota, que me trouxe quase tudo, te amo futebol, você faz parte do meu mundo. Muito feliz pelas minhas conquistas, que hoje eu tenho uma família, que pude dar pra elas um lugar bom pra elas morarem. Pude fazer coisas boas pra eles, que seja só o começo de muita coisa. Graças a Deus agora no final, vem. Graças a Deus agora no final. Vem que tá mohado, vem que tá mohado, vem que tá mohado, vem que tá mohado. Se a zaga vacilar, vem Dudu cortando pro lado, vem que tá mohado, vem que tá mohado. Acredite no seu sonho, ponha sempre Deus na frente, porque se eu conseguir, Pode ver que tu consegue, Dudu no futebol e no happy under magic. Sempre daquele jeito, tamo junto, moleque. Chegou o Egito, vem o bote Dudu por cobertura, golaço! Dudu! Dudu, palmeiras! Uma pintura, Marela Palmeiras! Dudu, quase do maio do campo! Tchau! Tchau! Tchau!